Posso saber onde é que tens estado? Onde tenho estado sempre. A caminho da porcaria do hospital para baixo e para cima. O Teatro Aberto apresenta um novo projeto de Cine Teatro. Já ouviste falar daquele tipo que anda aí a roçar-se atrás das árvores ali ao pé daquela escola? Não foste tu? Ou foste? Quem foi? Não sei! O dinheiro estava num envelope amarelo. O Doc meteu-o na caixa do correio. Então não sei o que é que aconteceu. Acredita em mim, está bem? Ele chamou-te Doc? Costumavam chamar-me Bruto em vez de Bruno. Ova, eu quero ir contigo para a Finlândia. Que feliz de tudo! Eu amo-te, ok? Tu nem sequer me conheces. Eu disse que aquela rapariga ia trazer problemas, não disse? Está bem, pronto. Ela foi-se embora. Está satisfeito? Noite Viva, de Conor McPherson, com encenação de João Lourenço e realização de João Lourenço e Nuno Neves. De quarta à sábado, às 21h30, domingo às 16h, no Teatro Aberto. Do não платho-prosso. Do não? Se você fosse embora. Ministro 엄마.